Oi, galera! Tudo bom com vocês? Hoje é dia 6 de abril, aniversário da Niméria, gente. E eu vou fazer uma surpresa pra ela, gente, com o pai dela. Ela tá aqui em casa ainda, porque o Gabriel tá no salão, tá? Mas eu já vou iniciar a fazer as coisas, porque eu tô com medo de não dar tempo, porque eu tenho que enrolar docinho, tenho que fazer um bolo, e eu não quero que ela saiba que eu quero fazer surpresa. Aí eu já vou começar só o bolo, entendeu? Pra ficar mais tranquilo pra mim, uma óleo da calminha, também acho que eu vou fazer já tudo o bolo, o bolo e a calma. É isso, gente, vocês vão acompanhar, vocês vão gostar, tá? Vou gravar tudinho pro canal. Quem viu o vídeo, viu que eu comprei esse prato, né? Aí eu vou usar essa forma aqui, que eu tava testando, pra ver se o bolo vai dar. Vou fazer ele nessa forma aqui, pegar as coisas que tá tudo escondido ali, em cima da geladeira, que é pra minha orelha não ver. Enfim, vou começar os preparativos. Ó, gente, isso daqui tá com massa de bolo, massa de brigadeiro, tudinho. Aí a gente deixou aqui em cima da geladeira, que é pra ela não mexer, né? Senão ela vai querer ver e tudo mais. E aqui nessas sacolas, tem de decoração, ó, descartável. Tudo aqui dentro, com o tema, né? As coisas mais específicas também. Tudo tava guardado ali em cima da estante, que é pra ela não mexer. Tudo que tá aqui no congelador é do aniversário dela, ó, sorvetinho. Aí aqui, os refrigerantes, eu acabei de colocar. Vou fazer brócolis pra ela comer na hora do aniversário. E camarão, que são as coisas preferidas, favoritas da vida dela, né? Aí eu vou tá fazendo, tá? Já vou deixar o refrigerante aqui. Já vou evitar que ela abra o congelador hoje. Né, gente? Bom, gente, já fiz a massa, tá bom? Do bolo. E eu fiz a dona Benta, que é essa daqui, ó. Já usei ela no tempo que eu trabalho com a confeitaria, ela é boa. Ela não é tão, assim, moreninha, né? Que nem a flecha, mas que é maravilhosa. Mas ela é boa, tá? Nela eu usei uma xícara de leite, três ovos e duas colheres de manteiga. Ela tá bem cremosa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Bem cremosa. Aí já enfarinhei a minha forma. Enfarinhei com nescau e óleo, porque a minha manteiga eu coloquei na geladeira. E ela está dura que nem um pau. Agora eu vou colocar aqui e vou levar no forno. Ó, gente, massa do bolo prontinha. Agora eu vou levar ao forno, que já tá pré-aquecendo. Falando baixo, porque vocês sabem, né? Tô morrendo de medo dela vir pra cá pra cozinha. Enfim, vou colocar logo aqui no forno, tá? Ó, ficou bem gostosinho. É muito bom esse bolo da luta. Gente, já coloquei aqui. Aí se eu vou acertar aqui, vou deixar 210. Não vou deixar 180 mesmo, porque ele assa direitinho esse forno. O fogão tá todo escalabrechado, mas o forno é bom. Gente, pra fazer a calda do bolo, cobertura, cobertura barra recheio, eu vou usar uma caixinha de creme de leite, um chocolate desse meio amargo, tá? Porque eu vou usar o Nescau, né? E uma caixinha de leite condensado, tá? E o Nescau. O Nescau tá bem aqui, ó. O Nescauzinho. Não ponho manteiga, tá? Aí vou fazer com esses quatro ingredientes, né? Vou despejar aqui na panela e levar pro fogo, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui já tá tudinho dentro da panela. Creme de leite, o Nescau, o chocolate, tá? E o leite condensado. A caixa de leite condensado eu não raspo. Aí eu coloco água mineral nela, gelada, e deixo na geladeira que serve pra molhar o bolo. Tá? Uma dica muito boa. Agora eu vou levar pro fogo. Aí não precisa chegar a ponto de enrolar, nada disso. É só mesmo pra... Pra... Pra cobertura do bolo. Vou mostrar pra vocês qual é um ponto bacana, tá bom? Aí eu vou levar agora no fogo. O óleo tá no meu colo, gente. Ele tá batendo na câmera. Eu vou levar agora no fogo, ó. Acabei de trazer aqui no fogo, ó. Tá? A caldinha. Aí eu vou esperar... É... Começar a derreter o chocolate, né, gente? Aí depois de ferver, pelo menos o ponto da minha calda, depois que ferve, aí passa os minutinhos, eu conto os minutinhos e já tá boa. Tá? Só que eu mexo ela, não paro de mexer pra ela não queimar. Mesmo processo do brigadeiro, pra quem já fez brigadeiro. Aí como esse chocolate, ele é 60%, vai ficar uma delícia. O que é que você quer? Hein? Eu faço... Tô fazendo um negócio aqui pra mim, comigo. O que é que é? Feijão. Feijão? Vai logo pra lá, que eu já vou me sentar aí com você. Eu faço um cheiro de uma outra coisa. De que é, filha? Deve ser da Luciene. Que ela tava fazendo as coisas em cima. Cheiro bom. Cheiro bom? Chocolate. É, parece chocolate, né? Mas tá cheirando de verdade. Mas não é daqui não, você que eu tô fazendo feijão pra me comer, cara. Mas tá cheirando daqui. Hã? Filha, a cozinha dela é bem aqui. Entendeu? Gente, olha como ficou perfeita. Assim como eu faço. Deixa eu mostrar pra vocês. Falar pra vocês, né? Eu deixo ferver. Depois que ferve, eu conto cinco minutinhos. E eu fico mexendo. Aí, depois que passa cinco minutinhos, eu paro e desligo o fogo. Esse ponto aqui é maravilhoso. Não cai, sabe? Fica bem bom. E aí, tem que esperar, esfriar, temperatura ambiente, tá? Pra poder fazer ficar muito bom. Gente, o brigadeiro tá aqui. Eu coloquei um saquinho. E vou colocar dentro da geladeira, né? Porque eu quero que esfrie rápido, entendeu? Mas não tem problema, não. Mas não é recomendado. Como confeiteira, pra confeitaria não é recomendado. Mas eu vou colocar mesmo assim. Oi, gente. A Anai vai lá na casa da vó dela. Depois ela vai no parquinho, né, filha? Uhum. Depois ela vem pra casa. Mostra os teus brinquedos do parquinho. Tá toda bonita. Nada de brincar com água, tá? Que você tá indo só com uma roupa. Beleza? Ó, gente. Antes do Gabriel sair, ele trouxe essa mesa pra cá. Que é aqui em cima que eu vou fazer toda a mesinha dela, né? Aí vai ficar ali naquela parede. Entendeu? Toda a organização e tal. Aí, ó. Tá aqui já. Eu vou esperando o bolo ficar pronto. Vou esperar o Olive dormir pra me enrolar os brigadeiros. Mostra os brinquedos. Olha, ele tá aqui acordadão ainda. Ele tá com alergia, gente. Aí eu tenho que esperar ele dormir, né? Pra eu poder enrolar os brigadeirinhos. Né, filo? Né, filo? Né, que eu vou esperar tu dormir, ó? Ó, gente. Gente, meu bolo já ficou pronto. Vou botar pra vocês aqui como eu vejo, tá? Quando o garfo sai limpinho. Já saiu limpinho. Só que a quarta vez que eu tô furando, né? Ele cresceu, mas ele vai baixar um pouquinho, tá bom? Aí eu vou deixar esfriando aqui bastante. E esse bolo é gostoso, gente. Uma delícia. Ó, gente. O segundo passo vai ser o brigadeiro. Mas eu só vou fazer depois que o Oliver dormir, tá? Porque ele já tá ali chorando. Aí já deixei tudo aqui em cima. É bom que a mesa tá aqui. Aí eu vou fazer e olhar ele. Ó, as forminhas do confeito. Essas daqui. E a massa do brigadeiro. Ó, gente. Tô dando tê-tê pro monini. Tem uma pausa aqui. Pra ver se ele dorme pra me enrolar os brigadeiros. Que é pegar o celular, gente. Gente, eu vou começar por aqui. Vou abrir essas caixetinhas. Destacar essas daqui também. Que é pra me ajudar. O Oliver não dormiu. Cês tão ouvindo? Ele só mamou. Tá? Eu já vou começando aqui. Ó, gente. Já arrumei tudo aqui. Eu vou tentar pesar, tá? Os brigadeiros que eu quero fazer sem. Mas se não der certo. Se for muito trabalho. Eu não peso. Enfim. Aí eu vou untar minha mão com manteiga. Vou fazer esse brigadeiro aqui, tá? Que ele já vem pronto. Porque, gente. Seria impossível pra mim. Com esta criança. Fazer brigadeiro de panela, né? Ele não é ruim, tá? Não é que nem o tradicional, né? Feito. É. Na panela, tudinho. Mas ele não é ruim. Ele é gostoso. Aí vou enrolar com esses confeitos. É isso. Deixa eu correr. Então, galera. Nesse momento, eu tava ajeitando as caixetinhas pra fazer os brigadeiros. E o Oliver tava ali na cadeirinha comigo, ó. Aí ele dormiu. Só que ele se acordou. Então, eu tava tentando pesar os brigadeiros. Porque a minha ideia era fazer tudo o mesmo peso. Só que eu não consegui. Porque... Por conta do Oliver, né, gente? Aí eu parei pra dar mamar pra ele. Ele não quis dormir. Coloquei ele na cadeirinha dele novamente. E fui enrolar os brigadeiros que eu tinha pesado. Pesei tudinho, né? E depois eu fui passar no confeito, tá? E colocando nas caixetinhas. Passando no confeito. Colocando nas caixetinhas. Aí ele chorou, gente. Na cadeirinha. Coloquei ele no canguru. Pra me finalizar os brigadeiros. Porque já isso gera 5 horas da tarde, cara. Eu tentando fazer esses brigadeiros. E já dando 5 da tarde. Eu falei, meu Deus, cara. Não vai dar tempo. Vai fazer muito tarde. Enfim. Aí eu dei mamar, né? Depois desse vídeo. Ele dormiu. E eu fui finalizar os brigadeiros. Que tava, ó. Tudo aí por fazer. Finalizei os brigadeiros, gente. Ó. Queria fazer tudo uniforme. Mas como já tá 4 horas da tarde. Né? Eu não quero fazer tão tarde. Aí não deu. Mas tá bonitinho, não tá, gente? Aí o Oliver acordou. E tá aqui no meu colo. Gente, tô aqui molhando o bolo. Ó. Aí eu fiz uma caldinha com o restante que sobrou do leite condensado, né? Pra não ficar seco, sabe? Porque bolo seco não é legal, né, gente? Aí eu tô molhando aqui. E já vou ajeitar ele. Aí já vai começar a ganhar forma. O Oliver tá acordado. No início eu falei pra gente. Gente, tô lezinho. Tô com medo de não ficar bacana, sabe? Ó. Molhou. Esse gato não é aqui em casa, tá, gente? A gente não tem gato. Esse é gato da vizinha. Agora eu vou rechear ele. Ó. Ai, meu Deus. É por o leite entrar. Ó o medo. Aí, ó. Vou rechear com essa cobertura aqui. Que, inclusive, tá bem durinho. Que eu deixei na geladeira, né? De teimosa. Mas é isso. Mas olha como ela tá brilhosa, gente. Meu Deus. E eu tô aqui, gente. Olha a minha mãe fazendo essas coisinhas pra minha irmã. Que eu nem posso comer, gente. Que é isso? Me diz, mãe. Que é isso? Nesse momento aqui, gente, eu tava espatulando o bolo com o Oliver no canguru porque ele tinha se acordado, né? E só deu tempo a soneca que ele deu de finalizar os brigadeiros. Coloquei um confeito que é a Nayama, que é esse de chocobol. Gente, terminei de ajeitar o bolo dela. O Oliver tá chorando. Porque ele quer... Acho que ele quer mamar. Aí, ó. Olha como ficou, gente. Eu comprei duas bandaninhas dessas. Daí eu coloquei uma no bolo e uma pra ela usar. A vela e o papel... O topo do bolo. Gente, eu acho que fiquei uma gracinha, ó. Ó, gente. Eu vou arrumar os docinhos assim, tá? O Gabriel já chegou com ela, que o salão já fechou. Aí, são... Vai dar seis horas da tarde. Só que ela foi bem... Ela tá bem ali na casa da vizinha. Que é pra... Enquanto a gente vai ajeitando aqui. Porque ainda não tá nada pronto. Ó, gente. A mesa dela ficou dessa forma, tá bom? E aí, vocês gostaram? Eu gostei. Eu achei que super casou com o tema, né? Porque a Sakura tem umas florzinhas assim. Enfim, eu acho que ficou lindo, gente. Aí, eu acho que ela vai amar. Deixa eu falar pra vocês. Agora, eu vou fazer a macarronada. Vou fazer correndo. E depois, eu vou decorar aqui. Gabriel vai ficar com o Oliver. Porque o Oliver quer só saber de colo hoje, gente. Tá? Aí, se caso ele dormir, ele vai me ajudando. Mas eu acho que não vai. Enfim. Aí, eu vou logo fazer lá. Porque, depois, a gente vai fazer uma macarronada. Que ela é tipo uma lasanha. Ela é bem gostosa. Eu não vou passar a receita. Mas, enfim. Eu bati aqui três calabresa defumada. Aí, vamos usar dois extratos de tomate. Batata. E, pro molho de batata, a gente vai usar creme de leite e requeijão. Tá? Uma caixa de creme de leite e um potinho de requeijão. Aí, aqui no fogo, a gente vai colocar um macarrão, gente. Um quilo de macarrão pra cozinhar. Eu vou mostrar a montagem pra vocês como vai ser. Ó, gente. O resto da macarronada tá lá no fogo. E aí, eu vou fazer com o Gabriel a decoração já. O Oliveira já tá chorando. E a gente já vai colar isso aqui. É o que tá faltando. Ó, gente. Eu colei ali em cima. Tá torto, amor. Ah, mas não tá tanto, né? Enfim, tá torto, gente. Tá um pouco. O Gabriel falou. Mas é sobre isso. O Oliveira tá chorando. Eu colei ali em cima. E o Gabriel tá fazendo os lados. Ó. Aí, a mesa vai ficar assim. Entendeu? Aquela decoração ali é o risco dela. Eu acho que tinha que ter grudado mais baixo, né? Mas, enfim. Foi assim que ficou. Ela sobre cima de uma mesa, né? Sobre cima de uma cadeira. É. Ó, gente. Eu já tô montando a macarrão nada. Perdão se eu tô gravando tudo doido. Mas é que eu já, já, já vai mostrar pra ela. Porque já tá noite já, gente. Acabei me atrasando bastante. Ó. É macarrão. Aí aqui eu tô botando um creme de batata. Que nada mais é do que creme de leite e batata. E eu coloquei requeijão. Tá? Mas na receita original é só creme de leite e batata. Aí, gente. O recheio é calabresa. Ó. A gente põe calabresa ralada. No caso, é a defumada, sabe? Aí tu vai espalhando pra rechear em cima do creme. Né? Ó. Dessa maneira aqui. Agora, gente, eu coloquei aqui o cheiro verde. O cheiro verde tá congelado. Por isso que ele tá assim. E molho de tomate. Tá? Só que eu não gravei pra vocês. Aí agora a gente vem com queijo. Tá ok. Olha a minha mão, cara. A gente vem com queijo e tá ok. Beleza? Ó, gente. Aí coloca queijo por cima. E orégano. Né? Eu vou colocar um pouco de orégano. E leva pro forno. E espera gratinar. Entendeu? Aí é basicamente isso. Nessa eu botei bastante. Nessa eu botei pouco. Mas fica muito bom. Vou botar o oréganozinho. E vai ficar muito gostoso. Ó, gente. Como tá ficando. O Gabriel só vai organizar. A gente já vai mostrar pra ela, tá? Aí ele só vai organizar tudo aqui. E ela já vai ver. Aí eu vou arrumar ela tudinho pra bater os parabéns. Ó, gente. O Gabriel tá arrumando agora aqui. Que eu tô dando mamar pro Oliver. Tá? E ele vai tirar essa cama e botar o sofá aqui. Que vai ser aqui, né? O aniversário. Aí vai botar o sofá aqui. Aí a gente vai organizar e vai chamar ela pra ela vir ver. Ela tá pra ir pra vizinha, gente. Aí o presente dela tá atrás do bolo. Ó, que eu coloquei. E assim que tá, ó. A mesinha dela com a coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Ó, gente. O Gabriel já botou o sofá pra cá. Aí ele vai terminar de ajeitar. Vai passar uma vassoura. A gente vai chamar ela pra ela vir ver. Já são sete horas da noite. Acho que vai ser umas oito horas. E parabéns. Ainda tem que ajeitar ela. Mas tudo bem. Ela dormiu bastante de dia. Então, a gente não tá esperando ninguém. Só é a gente mesmo. Entendeu? Tá tudo ótimo. Olha, ele só vai terminar de organizar aqui onde vai ser o aniversário. A casa tá uma zona. Uma zona. Eu vou ter que arrumar amanhã. Tá tudo bagunçado. E é isso. É amanhã eu arrumo. Porque, olha... Mas foi mais cansativo eu fazer as coisas por conta do Oliver, né? Porque ele tá enjoadinho. Então, ele não me deixava fazer nada. Ele queria a todo momento ficar no colo. Gente, a Nair vai passar vendada. Que o pai dela falou. Aí a gente vai arrumar ela. E aí ela vai ver já a mesinha dela pronta. Quero gravar pra vocês ela passando vendada. Pra sentar aqui no sofá. Cuidado, cuidado. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe, não se aquestro. Não, 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 não. Esse aí é dovo. Também acho. E aí, filho, o que é que tu achou? Gostou da tua mesa? Gostei. Gostou? Olha, dá um oi aqui. E olha, gente, a Sakura, como tá a coisa mais linda da mamãe. Gente, olha como ficou linda. Bye, papai, bye, mamãe, né, amor? Olha só, gente, sapatinho preto, ela tá com a meinha dela. E bonequinha. Ah, olha a lembrancinha, gente, deu pra ela. A blusinha, olha o cabelo, gente. Essa Sakura tá a coisa mais linda do mundo. Nessa data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bum, Nai, Miriana, eeeeee! Parabéns, filha. Olha, gente, que tem que tirar o... Gente, olha a Nai comendo a cobertura da vela. Gostou, filha? Gente, olha como ficou. Tá uma delícia. Esse daqui é o da aniversariante, né? Eu comprei camarão pra ela comer, só que ela não quis. Ela quer comer esse macarrão aqui, tá? Porque tá muito gostoso. Gente, olha quem vai comer também no aniversário da maninha. Vai comer brócolis pela primeira vez. Eu vou botar o cinto nele. Calma, filha, deixa... Deixa ele, tá? Precisa ajudar não, mamãe. Meu Deus, ele não consegue morder. Quer ajudar ele? Aí você põe pertinho da boca dele pra ele provar, sim. É. Oh, meu Deus. Olha a cara que ele faz. Calma, calma. Deixa ele tentar só, né, Miri? Porque ele sabe o tanto que ele pode pôr na boca dele. É mais pra ele sentir a textura agora, filha, tá? Ele tem que conhecer a comidinha dele, filha. Olha ali. Ó. Ó, gente, o Gabriel tá aqui comendo. A Nai também. Tá comendo brócolis, né, filha? Junto com o maninho. Comendo uma calasanha dela. Mana! E o Oliver tá aqui também, ó. Vou gravar pra vocês. Meu Deus, gente. Gente, eu quero muito comer uma mimidinha, gente. Ó, gente, aniversariante já tirou o tom rosa do cabelo. Já tá de pijama, né, filha? Já é nove horas da noite. E a gente já finalizou por aqui as comemorações. Agora eu vou dar uma arrumada aqui nesse espaço. Porque a gente vai assistir uma lévola. E eu prometi pra ela que nesse dia a gente ia assistir uma lévola, né? Aí eu vou guardar os docinhos, que essa casa dá muita formiga. Olha os balões, gente, da Nai. Ela vai amar pra brincar, né, filha? Caiu. É, papai colou aí, mas caiu. Aí eu só não vou tirar ainda esse painel do Naruto. Deixa aí, né? Depois a gente tira, que foi uma trabalheira pra colar. Eu e o pai dela. Aí eu vou guardar o bolo, porque nessa casa dá muita formiga. Não tira não, filhona. Aí eu vou guardar esses docinhos. Vou varrer esse chão. Vou dando uma organizada por aqui. Ó, gente, a Nai vai levar bolo pra vizinha que tava com ela. Que é a moça daqui de cima. Ela gosta aqui só dela. E a gente já desfez tudo por aqui, ó. O Gabriel já levou a mesa. Vou fazer pra vocês. Eu não vou tirar esse negócio dali, né? Aí, gente, eu não sei que tamanho tá esse vídeo. Porque eu ainda não coloquei ele no editor. Né? Mas eu vou ver. Mas eu ainda não vou encerrar ele. A gente vai assistir agora uma Malévola. Porque eu prometi pra ela que a gente assiste Malévola no dia de aniversário dela. A gente vai assistir um e dois. Pra ver se ela dorme. E eu esqueci de dar a vitamina dela. Que é a vitamina dela. Chega um certo horário. Dá um soninho nela, sabe? E aí... Eu acho que ela vai dormir tarde hoje. Vai ser feriado, né? Tudo bem. Depois eu conserto a rotina dela. Ó, ele tá aqui mamando. Como eu falei pra vocês, né? Quem viu o vídeo aí do dia da consulta. É... Ele não tá mais usando a fórmula. Ele só tá no peito agora. Tá? E ele não comeu todo o brócolis, gente. Ele se estressou. Tava com sono. Aí nem experimentou. Só ficou um pouco lá. Depois foi embora. Entendeu? Oi, galera. Tudo bom? Então, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu tô finalizando agora no dia 7. Enquanto eu fiquei muito cansada. E não consegui finalizar. Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado dos 5 anos da Cutu. Que ela amou, gente. Amou demais. Isso que importa, né? O aniversário foi pra ela. Ainda bem que ela gostou. E ocorreu tudo bem. Do jeitinho que tinha que ser. E do jeitinho que... Mais importante que ela gostou. Tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Curte e comenta. Pode comentar qualquer coisa. Sugestão de vídeo. Sua opinião. Crítica. Tudo. Você pode comentar aí. Que eu vou responder com o tempo. Tá bom? E o teu comentário e a tua curtida é muito importante. Pra dar engajamento pro nosso vídeo. Pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. É isso, gente. Um beijo. Tchau!